Quem matou Juca Pirama? Pode responder, Sassá. Um momento, um momento, eu sou advogado dele. Sassá, estão dizendo por aí que você é um frouxo, que não mata nenhuma galinha. Mas isso é um absurdo, isso é um absurdo, eu sou advogado dele. Sassá, você não pode dizer Sassá, todo mundo está querendo saber aqui quem matou Juca Pirama. Eu amava como amava algum cantor de qualquer clichê. Fui eu que matei o Juca Pirama. Fui eu, adeus, Juca Pirama. Eu mato, eu matei, eu mato. Viva o Cacau! Viva o Cacau! Viva o Cacau! Impressionante, meus ouvintes. Algazarra, gritaria, o tumulto é muito grande aqui no depósito rural de nossa cidade. Fica impossível continuarmos a nossa entrevista. Sassá, Sassá, eu te matei. Sassá, Sassá, eu matei. Matei, eu matei o Juca Pirama. E eu mato, e eu mato mesmo. E eu não matei, não foi de caos pesado que eu matei ele. Não foi por acaso, não foi sem querer, foi de caos pesado que eu matei. E eu matei ele porque ele é um safado, porque ele é abusado, porque o Juca Pirama abusa do povo. E eu matei o Juca Pirama porque ele enganava todo mundo. E eu matei a Marlene também. Fui eu que matei a Marlene também. E eu matei ela também. Porque ela era casada comigo, mas ela estava esperando um filho de um outro homem. Porque os amigos me falaram pra mim, juntaram e falaram pra mim que ela estava esperando um filho, mas ela era de um outro homem, porque ela tinha passado uma noite inteirinha na sede da fazenda do Juca Pirama. Então eu matei ela também, a Marlene. Eu matei. E depois eu peguei e comprei uma garrochinha, uma garrochinha de qualquer 10 mil reis. E eu, pum, mas essa garrochinha era boa, tirava direito. Comprei bala 22 também. E eu matei ela, matei ele. E eu sabia que eles iam encontrar, então eu tive uma briga assim com ela. Eu falei pra ela, eu vou embora que eu vou caçar um sabiá. Todo mundo pensava que eu ia caçar um sabiá. Então eu saí, mas eu fui, dei um abraço de uma volta assim. E fui com a gaiola, eu fui. Mas eu voltei assim por trás da casa, por naqueles matos lá. Fui assim, fiquei escondido, fiquei esperando. E quando ela chegar, ele, eles encontraram, eu sabia que eles iam encontrar. Então eu fiquei esperando ali na hora e eu... Fiquei escondido, eu vi que ele tava lá assim. E eu entrei assim. Estavam os dois ali em cima da cama. Então eu... Estavam rindo, muito rindo os dois na cama e eu... Matei. Ela, dei... Ele, dei assim, ele que saiu correndo assim, esbarrou em mim e eu... Dei três tiros nele que pegaram, eu acho... Que pegaram na cacunda dele os tiros. E deu um nela também. E ela caiu. Aí, depois eu fui-se embora. Fui-se embora, pronto. Fui lá pra beira do rio, debaixo daquele bambuzá. Fui ficar lá. Que tem, logo depois da sede da fazenda do... Doutor Serveto Blanco, tem um bambuzá. Tem um rio que passa embaixo. Eu fiquei lá embaixo do bambuzá. Sossegadinho, esperando que eu tava com a minha honra. Já tava lavada. Viu? Tava com a minha honra lavada. E fiquei lá, esperando. A garruxa e eu... Eu... Eu joguei ela no rio. A garruxa eu peguei. Joguei ela no rio, na água, assim. E fiquei, joguei a garruxinha no rio. Joguei no rio. E aí... Obrigado.